E aí, pessoal, tudo bem? Como vamos? Todo mundo bem do outro lado aí da tela? Bom, reforçando a ideia do projeto de ajudar o mercado nacional, ajudar os e-commerces, ajudar para que o Brasil cresça e se fortaleça, a gente resolveu criar esses eventos, esses webinários, com grandes nomes no mercado, para que eles possam compartilhar um pouco dessa experiência, do que eles passaram no Black Friday, um pouco dos projetos que eles fizeram. Então, com isso, a gente já teve aqui nos nossos estúdios o Christopher, o famoso mago do e-commerce. Ele falou um pouco sobre pick and packing, os desafios de fazer essa gestão do Black Friday, porque o que acontece no mês, normalmente uma operação de e-commerce, no Black Friday acontece em um dia. Então, é muito importante a gente ter essa preparação. Ele deu dicas super legais, como, por exemplo, deixar os produtos que você vai trabalhar na Black Friday já próximos, tínhamos, né, ali do picking, justamente para reduzir o trabalho. A gente também teve, no último... Ah, e o Christopher também foi um dos campeões lá do e-commerce Brasil, esse ano. E agora a gente tem o prazer de, se me permitem, Pedro Eugênio, que é o fundador da Eugênio. Eu diria que ele é o pai da Black Friday, ele que trouxe todo... Ele que trouxe esse tal de Black Friday para o Brasil, que até então ninguém conhecia, né, Pedro? Você também foi o fundador do Busca Descontos. E, aliás, fica a curiosidade, quem veio primeiro, né? Eu acho que você pode explicar já já para a gente se foi o Busca Descontos, o Black Friday, o ovo, a galinha. Aliás, aqui por detrás a gente estava discutindo de criar um e-commerce de ovos, né? Certo. E a ideia hoje é justamente a gente bater um papo muito tranquilo, um papo entre amigos, sobre como esses anos, Pedro, que você tem de conhecimento de Black Friday, o que a gente pode extrair desse tempo, o que a gente pode melhorar, ou dar dicas para essa galera, ou que está chegando hoje, ou que já tem trabalhado com o Black Friday, que inclusive foi um dos pontos do nosso grupo lá de e-commerce, que é, pô, a Black Friday, as pessoas deixam para a última hora, e o custo fica caro, não fecha a conta. Não se planeja, né? Não se planeja. Então, como é que a gente fecha essa conta e traz um resultado positivo, né? Como é que tem e-commerce que está fechando a conta e tem e-commerce reclamando que o Black Friday é ruim, né? Então, só retomando, conta para a gente primeiro, quem veio primeiro aí, o Busca Descontos, ou o Black Friday, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Um prazer. Poxa, Daniel, eu, primeira coisa, queria muito te agradecer, agradecer o time da CRP Mango. Já é uns... Eu sou apaixonado por esse assunto, né? Vivo constantemente o lado bom e o lado ruim dessa maluquice toda do Black Friday. E o Black Friday nasceu muito... Respondeu diretamente, ele nasceu depois do Busca Descontos. Eu criei o Busca Descontos lá atrás, que foi o primeiro, um dos primeiros sites de cupons de descontos aqui no Brasil, online. E eu sou de São Carlos, no interior de São Paulo, e olha que loucura, né? Você vem com aquela vontade, eu tinha um desejo maluco com o Busca Descontos, que eu brincava na época, de reduzir a inflação brasileira. Eu falei, poxa, eu acho que o cupom, o desconto, é uma baita ferramenta das pessoas comprarem mais barato, comprando mais barato você economiza. E aí, naquele momento de crescimento, o Busca Descontos crescendo, as pessoas começando a comprar, eu vi o Black Friday lá fora. E mais do que uma data de venda, o Black Friday naquele momento, ele era... Eu não sei se você já teve oportunidade, Daniel, de ver. Não é só a data, né? Tem o feriado antes, tem o Thanksgiving na quinta-feira. No próprio dia, era muito comum lá nos Estados Unidos, aqueles desfiles da Macy's, né? Então, era um show, né? Era show, era as pessoas se divertindo, as pessoas comprando, aproveitando o momento. Eu falei, cara, isso é cara do Brasil. Brasileiro gosta de desconto, brasileiro gosta de festa, brasileiro adora ter essa vantagem de comprar online, adora pagar mais barato. Falei, vamos juntar tudo isso. Em 2010, eu, com essa ideia na cabeça, com o time do Busca Descontos, a gente falou, poxa, isso pode ser uma baita maneira de trazer as pessoas para conhecer o e-commerce. Eu acho que até comentei com você, o Black Friday, acho que o grande legado do Black Friday foi apresentar o e-commerce para as pessoas. Naquele momento, e até hoje ainda tem um espaço muito grande para crescer, mas naquele momento o e-commerce era muito pouco conhecido. As pessoas não conheciam, não tinham história. E a gente focou o Black Friday, a divulgação do Black Friday, as ações do Black Friday, exclusivamente a gente focou online. Porque a gente queria usar o Black Friday como uma desculpa para a galera, para as pessoas, para o consumidor. Falei, cara, vamos comprar. Só que vamos comprar online. Então, até hoje, o Black Friday é muito, muito forte online. A gente vê alguns movimentos das empresas, de tudo. Não é só e-commerce, não é só produto, eletroeletrônicos, mas todo mundo. Empresas de produto, empresas de serviços, vendendo muito forte no Black Friday. E também agora, eu acho que ele já rompeu essa barreira só do online e está invadindo fortemente o offline. E não só de produtos principais, mas de tudo. Desde café, serviços, instalação. Eu estou me mudando agora, como me interessa, de casa. E eu já estou vendo gente falando assim, espera aí que vai ter o Black Friday das mudanças. Então, todo mundo entendeu esse movimento e se permite, nesse espaço de tempo, oferecer um desconto importante. E aí, já respondendo ao seu segundo ponto, cara, se você não se planejar para o Black Friday, você quebra. Por duas razões. Ou você vende muito e quebra. Ou você vende, não atende consumidor e esse cara vai vir para você, em cima de você e vai te trucidar nas redes sociais. Então, é muito importante pensar o Black Friday como um todo, planejar para o Black Friday. Que começa, que poucas pessoas lembram, começa desde uma baita de uma negociação com a indústria. Porque quem tem hoje a margem para poder vender bem, que tem margem para poder oferecer um desconto, é a indústria. É o distribuidor. Cara, chega, você atende milhares de clientes no e-commerce. Esse cara já não tem mais margem. Esse cara trabalha aqui, né? Já está no gargalo. Chegar para esse cara e falar assim, legal, fazer o Black Friday, vamos oferecer 10% de desconto. O cara te dá um tapa na cara. Falei, como que eu vou fazer isso? Então, começa desde o momento lá atrás, de negociar melhor. Negociar melhor para a indústria, com o teu fornecedor. Falei, cara, vamos fazer um produto, vamos bombar no Black Friday. Você me ajuda? Faz um desconto especial. Se eu comprar uma quantidade um pouquinho maior, você me oferece um desconto. Porque também para a indústria é um momento de desovar estoque. É um momento de divulgar novos produtos. É um momento de fazer a roda girar. Com essa economia que a gente tem, você sabe, a gente estava até falando sobre isso, as empresas estão estocadas. As vendas não estão acontecendo. Então, o Black Friday, além de vendas, ele tem outros papéis. De girar estoque, de trazer novos consumidores para dentro de casa. Existe uma pesquisa que a gente todo ano faz, e a gente identificou que 60%, olha que loucura, 60% das pessoas que têm uma boa experiência de compra no Black Friday, elas voltam a comprar no Natal. Ou depois. Essa é a grande sacada. É usar o Black Friday para trazer o cara para dentro de casa. prestar uma baita de um serviço para esse cara. Que não é só a venda. A venda é o pós-atendimento, é a inteligência de fazer uma nova venda. e aí que é a grande sacada. O que a gente sempre fala no Black Friday é a segunda venda. Primeira venda, Daniel, você sabe melhor do que ninguém. Num Black Friday, puta, fácil. Abaixa preço, chama as pessoas, vão vender. Mas e aí? Fecha a conta isso? Se você não entender o valor do cliente no longo do tempo, o lifetime value desse cliente, não fazer o esforço para ele fazer uma segunda compra, você quebra. É, aliás, é interessante esse ponto que você traz, porque eu acho que o maior desafio de um dono de e-commerce é que ele precisa entender de negócios, né? Porque às vezes acontece do cara, ah, eu compro bem e vendo bem, é só basicamente assim que ele trabalha, e ele esquece que às vezes o custo de aquisição do cliente ali, né? O famoso CAC, né? Às vezes é muito alto. E ele não presta atenção no que você falou, né? Eu vou trazer o cara para o Black Friday, eu faço a aquisição desse cliente, trabalho ele dando uma boa experiência, e depois o custo se torna menor, porque ele já é meu cliente, né? Então, eu já tenho o e-mail dele, já sei o que ele comprou. Tem uma base própria, né? Tem uma base, então o custo de relacionamento com esse cliente é muito menor. Um dos pontos até que o Christopher trouxe do último webinar. Beijo, Cris. Aliás, ele está de mudança também para São Paulo. Tá bom. Ele está, enfim. Agora vai dominar. É, agora vai dominar o mundo. Já vai dominar o mundo. Tá bom. Ele acha que tem novidades, em breve você não já apresentou aí, quando esse webinar saiu. Ele comentou justamente isso, que ele cria algumas estratégias para reduzir até o estresse ou ansiedade do cliente. Então, por exemplo, ele sabe que o correio vai abarrotar e não vai dar conta de entregar tudo naquele período. Então, o que ele faz? Ele sabe que o correio tem no contrato 10 dias de prazo. Ele joga 15. Porque é melhor ele entregar em 10, em 11, né? Porque o correio vai estourar, normalmente o correio sempre estoura, do que ele prometeu em 10 e o produto chegar em 11. Em 11 dias. Incrível. Deixa o pessoal, dá uma olhada nessa tela que eu quero dividir com vocês. Olha, a gente fez uma pesquisa, essa pesquisa que a gente faz todo ano, olha que loucura. Esses são os pontos principais do consumidor, que ele procura... Por que ele compra no Black Friday? Quais as razões que ele compra no Black Friday? Então, o que ele fala? Preço do produto, frete, confiança, que são os três tópicos, né? E tempo de entrega, só 3% das pessoas entendem que o tempo de entrega funciona. Então, a primeira coisa que eu falo, e eu concordo plenamente com o Cris, eu sei que você, quando você atende os seus clientes, você fala a primeira coisa com isso, o cliente não quer saber do prazo de entrega. Ele está afim, cara, legal, você vai me oferecer um desconto? Você vai me oferecer uma oferta? Então, tá bom, eu aceito, eu topo, em troca de pagar mais barato, eu topo pagar, receber depois. Aceito. As pessoas estão super abertas com isso. Eu lembro, nos primeiros anos do Black Friday, era isso, eu preciso oferecer desconto, puta produto, frete, super atendimento, dá um bônus, de novo, quebra, não dá. Então, é natural, o cliente espera, ele entende que em detrimento de um preço mais barato que ele vai pagar, o cara pode me entregar em um mês. Eu brinco que é a expectativa do casamento. Essa coisa do... Cara, não adianta. Eu falo exatamente isso. Se você, cara, você costuma entregar em cinco dias, põe prazo de vinte. Porque o Black Friday, é... Mas não... Longe de ser rápido, assim, é o mais comum. Ah, multiplicou por dez minhas vendas. Vinte. Trinta. Eu tenho clientes que multiplicaram por... Como que você lida? Da noite pro dia, num intervalo tão pequeno de tempo. Como que você lida com dez vezes mais vendas? Não tem como. Ah, Pedrão, vou contratar mais gente. Não faça isso. Calma, né? É melhor você planejar, faz os pedidos separando, porque depois você não tem o que fazer com essas pessoas em janeiro, em janeiro. Então, se programa melhor, se planeja melhor. Então, dá esse prazo. Um prazo maior. Se você entrega em dia, fala vinte. É o que você falou, e eu concordo plenamente. O cara espera vinte, você entrega em quinze, você é o rei pro cara. Agora, se você fala que é em dez, entrega em onze, ele vai te matar na internet. Na internet. E, Pedro, aproveitando um pouco, como é que foi essa, quando você trouxe o Black Friday do Brasil, o Black Friday pro Brasil, você começou de uma forma muito tímida, né? Porque talvez duas ou três empresas entraram nessa. O próprio público no começo estava um pouco ressabiado. Houve até naquele passado, ali um passado meio negro do nosso, e não por culpa de você, mas talvez do mercado, que eu não tinha entendido muito bem. mas quando que vira a chave e o mercado fala, meu, ok, vamos, e os números? Como é que fica esses números de crescimento, de explosão em vendas no Black Friday? Não sei se você tem aí algum número aí pra mostrar pra gente, mas como é que foi isso? Putz, que legal, cara. Assim, até tem uma tela que a gente também apresenta pro pessoal, que assim, em 2010, quando eu criei o Black Friday aqui no Brasil, a gente estava falando de um faturamento de 21 milhões. E eu vou te ser muito sincero, quando eu tinha de 21 milhões, eu pulava que nem uma criança. Falei, caramba, que loucura, né? 21 milhões no Black Friday. No Black Friday de 2010. Caraca. Né? 2010. 2010. Eu, pá, que incrível. A gente nunca imaginou que ia chegar no que é hoje, tá? 2011, a gente bateu 100 milhões, veio crescendo, crescendo. 2017 a gente bateu 2,1 bilhões. 2,1 bilhões. E lembra, importante, esse número tem um, eu não tenho dúvida que ele é muito maior do que isso. Porque ele concentra algumas categorias no e-commerce, ele é só e-commerce. Então, se você juntar aí, varejo físico, se você juntar categorias, por exemplo, se eu não me engano, esses números, eles não refletem as vendas de aérea. Então, coloca aérea nesse quadradinho aí, você vai somando, a gente está falando aí de, talvez, 5, 6, 7, 10 vezes maior do que isso. E eu vi, eu falei, gente, o negócio ficou sério, quando eu vi uma entrevista do Meirelles, juntou todos os jornalistas falando da economia do Brasil, ele falou assim, estamos vendo qual o impacto do Black Friday na nossa economia. Eu falei, caraca, o ministro, caraca, que legal. Desculpa, enxergando, entendendo que porcaria é essa de Black Friday, está fazendo no Brasil. Então, fora isso, ele cresce, constantemente ele cresce, e aí, a gente espera que esse ano, cresça mais ainda. O que a gente enxerga, por exemplo, o tripé que a gente enxerga de crescimento? A gente deve imaginar esse ano, 2,4 bilhões de faturamento, um crescimento aí de 15% em relação ao ano anterior. Daniel, lembra que a gente está falando de um momento, de um mercado, putz, difícil, complicado, mas a gente acredita nisso porque, por algumas razões, estoque elevado, como a gente falou lá atrás, as empresas estão estocadas, não vendeu o que planejava vender. Até muita pergunta que as pessoas me fazem hoje, Pedro, com esse momento de eleição da nossa economia, o que eu faço? Eu compro mais para o Black Friday? Eu não compro? Então, tem uma grande questão para ser respondida. as baixas vendas também é um outro ponto importante que a gente acredita e a economia como está. Juntando tudo isso, a gente acredita realmente que a gente deve passar facilmente da barreira de 2,4 bilhões porque as pessoas querem comprar no Black Friday. A pesquisa aponta que 80% das pessoas falam que vão comprar no Black Friday. Caraca. 80% estão comprando. E aí, eu quero também aproveitar e mostrar um slide para vocês que a gente chama de efeito Black Friday. O que é esse efeito Black Friday? Como que a gente, como empreendedor, eu já fui também varejista, eu já fui indústria, eu sei a dor disso, como que você lida com esse efeito? O que é o efeito que a gente chama de Black Friday? Em outubro, algumas semanas antes do Black Friday, as vendas caem. Então, eu te garanto, quem está aí em casa hoje, quem está aí no escritório hoje, deve estar se perguntando, gente, o que está acontecendo com as vendas? Eu invisto para caramba, estou investindo para caramba e as vendas estão caindo. Possivelmente, já deve ser um efeito Black Friday. As pessoas estão segurando as vendas para poder comprar no Black Friday. Então, a gente vê uma queda nessas vendas. Em novembro, duas, três semanas antes de 23 de novembro, as vendas começam a acelerar. No dia 23 é o ápice, onde a gente explode de vendas. E aí, existe uma queda muito forte a partir de terça, porque sábado é muito forte ainda. Segunda é o Cyber Monday e terça já realmente a ter uma queda acentuada. E no Natal, que era muito alto, ele continua tendo uma tendência de redução. Então, de fato, Black Friday, ele antecipou as vendas de Natal para novembro. Então, como que a gente lida com isso? Então, se você não estiver preparado com isso, além de você não fizer um Black Friday corretamente, você corre o risco de prejudicar teu próprio Natal. E aí, você trouxe a antecipação. E o principal tema da nossa conversa é se planejar para o Black Friday. Então, você me traz uma apresentação, desculpa, e você me apresenta números dizendo, olha, o público começa a procurar antes, o público começa a se interessar antes. Só que o que eu mais vejo nas estratégias do Black Friday é, cara, uma semana antes, um dia antes, a gente bomba de mídia, vê o que acontece e pau na máquina. Então, aproveitando essa antecipação do próprio público, quais estratégias ou ideias a gente pode adotar para justamente se antecipar a Black Friday? Eu entendo que, por exemplo, você pega grandes marcas como essa de calçados que ela faz Black November, mas aí é muito investimento em mídia, é muito tudo. E até uma curiosidade que eu acho que ela acaba tirando um pouco lá do share of pocket, ela acaba tirando um pouco do dinheiro que talvez circularia no mercado porque ela já está se antecipando e ela está fazendo isso antes. Tudo bem que tem gente fazendo Black Friday em janeiro, né? Ah, tudo bem. Black year. É. Tem gente que já começa antes. Mas como é que a gente se prepara? Mas como é que a gente se prepara? E até assim, eu costumo brincar que eu sou esse público, se eu quero comprar uma coisa muito cara para a minha casa, uma TV, por exemplo, eu só compro TV eletrodomésticos de grande custo na Black Friday. Eu espero, porque eu sei que na Black Friday vai ter uma promoção e aí eu compro. Geralmente é isso. Você tocou nesse ponto e é engraçado. O Black Friday é a data mais egoísta que tem no país. Dia dos pais você compra presente dia dos pais, dia das mães você compra dia das mães, aniversário para os outros. Black Friday é a única data no país que as pessoas falam assim, agora é minha vez. Perdão pelo som. Agora é minha vez, agora é meu momento. Eu vou comprar para mim. Então o ticket médio hoje, a gente tem um slide que eu quero também dividir com vocês, a grande maioria do ticket das pessoas tem um ticket médio muito alto no Black Friday. A gente está falando aí da maioria gastando entre R$240 e R$1.400 no Black Friday. Justamente por isso. O cara, assim, é a hora minha. Ele quer comprar nesse momento. Então, como que a gente se aproveita disso? Eu acho que uma das coisas que eu falo muito em minhas palestras, os bate-papos que eu tenho com a turma, é o primeiro ponto do Black Friday. Você aproveita desse ticket médio alto. Ô, Pedrão, eu tenho, mas eu vendo o ticket médio baixo, o produto, faz kit. Porque você sabe disso melhor do que ninguém. Trazer um consumidor para comprar um sabão em pó ou trazer um consumidor para comprar dez sabãos é a mesma coisa. É o mesmo custo. Então, aumenta teu ticket. Faça kit. Então, com isso, porque o consumidor, primeiro, ele está super empolgado, ele quer comprar com benefício, então você dá esse benefício, você faz esse kit, ele está disposto a pagar mais caro e aí melhora muito tua margem e melhora muito o teu lucro, porque o teu custo de aquisição fica menor perto do teu custo de faturamento. Você falou de outra coisa, desculpa, Dani. Eu falei da antecipação, da preparação, justamente Black Friday pensando que o público... Ah, você falou do dinheiro, né? Do dinheiro. Cara, é uma boa estratégia focar no dia do Black Friday, no dia anterior? Cara, é incrível essa estratégia se você for bilionário. Eu não tenho bilhões para investir no Black Friday. Acredito que 99% das pessoas como a gente não estão aqui para queimar dinheiro. Podem até ter os bilhões, mas não são idiotas para queimar dinheiro. Então, é uma estratégia muito arriscada se você só preparar o Black Friday, se comunicar no Black Friday. eu acho que a grande sacada é você construir sua base própria de e-mails, por exemplo, ou construir sua base própria de cookies. Porque durante o mês inteiro, durante novembro, entender quem é esse consumidor, chamar ele, fazer um esquenta, fazer oferta, você vai trazendo esse consumidor, vai gerando cadastro desse consumidor e na época do Black Friday, no momento do ápice do Black Friday, você já tem lá 10 mil, 15 mil, 100 mil pessoas dentro do teu banco de dados, você não precisa mais gastar dinheiro por fora. Eu falo para os meus clientes, a gente digital é muito focada, a gente tem uma base, a gente tem um trabalho de e-mail marketing muito forte no mercado. E o que a gente mais vê de erro, das pessoas assim, quando elas não se planejam, vem no último momento, faltando uma, se é o Black Friday, preciso disparar para trazer vendas. É caro. É caro. Então, se ele conseguir se organizar com isso, colocando as pessoas, segmentando as pessoas, criando a base própria de e-mails dela, quando ela chega no Black Friday, ela chega muito mais saudável e ela vai falar com o cara que já está acostumado a comprar aquela marca. Outro ponto importante de antecipação, muita gente me fala, Pedro, mas posso começar o Black Friday em novembro, em setembro, em agosto? Eu não vou falar nem que é certo ou errado, mas a gente não pode esquecer de um detalhe. Eu sou muito apaixonado por neuromarketing, por quais são os gatilhos de compra que levam o consumidor a comprar um produto, um serviço ou qualquer coisa parecida com isso. E uma das grandes sacadas do Black Friday e é esse sucesso e essa estratégia é que ele trabalha com um conceito muito forte do desconto, claro, isso é nítido, porque, olha, você vai ter uma oportunidade única de comprar com um desconto especial e principalmente tempo, escassez. Cara, você só tem 24 horas para comprar. Se você não comprar em 24 horas, não existe mais isso amanhã. Isso é um gatilho mental para o cérebro que é fora do comum. Então, as empresas que começam a fazer isso antecipadamente, o novembro inteiro, elas perdem essa sacada, esse benefício da escassez. Então, o consumidor hoje que vai comprar um tênis e aquela empresa tem o Black Year, eu falo, cara, por que eu não vou comprar? Eu vejo na segunda, eu vejo na terça. Ele vai ter, vai ter todo dia. Perde a estratégia. Só um parêntese, eu acho que, e reforçando talvez o que você está dizendo disso, foi o grande sucesso e o fracasso desses cupons de desconto. Porque quando eles chegaram no mercado, você tinha 24 horas para comprar, senão você pedia aquela promoção. Acho que Clicom, Peixe Urbano, esses todos aí. De compra coletiva. É, de compra coletiva. Você tinha lá 24 horas. Só que o que acabou acontecendo? E aí, eu acho que é onde eles começaram, onde fracassaram. você comprava achando que você não ia ter mais aquele lugar para comprar de novo e uma semana depois aquele lugar estava de novo. E depois, a cada dois dias aquele lugar estava de novo. Então, essa escassez que você está comentando, só reforçando, só reforço o que você comentou, né? Quando começa a se tornar rotineiro, ele entende que não precisa ter a urgência de consumir. Ele pode deixar para depois que sempre vai estar lá à disposição aquela oferta. Concordo plenamente. Teve esse ponto, teve o serviço, né? Também, depois, a expectativa do serviço, falando agora de serviço, depois, mas concordo plenamente, né? E aí, você fala assim, puta, Pedro, então como que você está falando assim para mim? Você tem que aproveitar 24 horas, então só no dia, e ao mesmo tempo você fala que você tem que começar antes para não brigar com o cara no dia do Black Friday. O que a gente fala assim, uma grande estratégia que funciona muito bem para os nossos clientes, etc., faça Black Fridays diárias, né? Uma semana antes, até duas semanas antes, diariamente. Eu te explico. O que eu vejo, por exemplo, de errado é assim, cadastre-se aqui no meu site e aproveite, porque a Black Friday está chegando. Cara, você está colocando um baita de um outdoor na frente do teu estabelecimento que fala assim, cara, não compre hoje. Né? É um tiro no pé absurdo. Para resolver isso, por que você não faz um Black Friday todo dia? olha, de hoje, do dia 15 de novembro até o dia 23 de novembro, dia 1 de novembro até o 23 de novembro, vai ter uma super top mega oferta por dia. São 23 ofertas até o dia do Black Friday. Então, 24 horas, né? Então, no dia 1, vai ter uma super TV. Cara, se você não comprar na segunda-feira, naquele dia primeiro, você não compra mais. e assim você vai... Então, você consegue estimular as vendas, você consegue se aproveitar desse, né? Da escassez de tempo para compra e aí, além disso, você está construindo base. E aí, no Black Friday, perto do Black Friday, você aproveita a tua base que você gerou e aí vende bastante. Legal. E aproveitando essa base que você cria, você acha que faz sentido, por exemplo, eu criar a antecipação da Black Friday para quem é meu cliente, por exemplo, vai ter a quinta Friday, a quinta Black. eu posso pensar em... Olha, para quem é meu cliente, só para quem já tem login e senha, vai ter 24 horas de antecipação para comprar antes. Cara, é incrível. Eu chamo isso de benefício, de acesso. O acesso, ele é muito forte em um momento de compra. O que que... Eu lembro uma vez que a gente montou um projeto para uma grande editora no Brasil, que ele falou assim, Pedrão, eu vou sortear um carro para quem fizer assinatura de revista, A, B e C. Falei, legal, é o que eles estavam acostumados a fazer. Falei, legal, só que na teoria, vamos pensar seriamente, qualquer um pode comprar aquele carro. Tendo dinheiro, você compra esse carro. Então, não é uma coisa tão diferente. Falei, vamos fazer um projeto de acesso. O que que é o projeto de acesso? Quem assinar aquela determinada revista vai poder ter um jantar com o presidente do banco, que é uma revista de economia, ou com alguns tipos de animais mulheres mais bonitonas para aquela revista X, ou conversar com uma super famosa teen, para aquele público feminino, foi um sucesso. Porque as pessoas falam assim, poxa, eu posso ter o dinheiro que for, mas não consigo almoçar com aquele presidente daquele banco. Então, vou concorrer a isso. Então, usando essa estratégia de acesso, se cadastre, se compre e ganhe um acesso privilegiado, ou se cadastre e ganhe um acesso antecipado. Isso funciona de maneira incrível. E aí, eu gosto muito do trabalho de vocês aí na CP Mango, porque isso não é fácil fazer. A tecnologia, as estruturas que a gente tem hoje em dia, elas não permitem fazer isso. Ou se permitem, elas não sabem escalar. Isso que eu mais vejo. Ah, mas meu sobrinho faz, meu neto faz, sei lá quem faz. De verdade, não tem muitos mistérios para fazer uma landing page que o cara entra às 11 horas. É, um infielse, que a gente brinca lá, que eu brinco em São Carlos. Uma coisa é infielse para cinco pessoas. Vai fazer um infielse para quando tem mil, duas mil, cinco mil, dez mil, vinte mil pessoas batendo na porta do e-commerce? Simultaneamente. Simultaneamente. aí eu jogo de verdade seu sobrinho ou acho que não vai conseguir fazer isso acontecer. É, não, é um desafio gigante manter a estrutura, principalmente Black Friday. Aliás, um dos pontos que eu até anotei aqui como sugestão é tomar cuidado com a infra, né? Porque o pessoal pensa muito na oferta e deixa de lado às vezes a infraestrutura e nos primeiros dez minutos lá o site cai e passa a Black Friday fora. Hoje as estruturas já estão bem melhores, mas é um ponto importante. Mas sabe um ponto que eu ia voltar aqui, Pedro? Você comentou muito da preparação dos vinte dias antes, a gente falou aqui do benefício, que eu acho que faz muito sentido. Uma coisa que você bateu muito na tecla foi da experiência, também acho que é um ponto muito importante que é legal, e você também falou da mídia, né? Eu, lá na CRP, eu sou, eu cuidava da mídia, minha escola é mídia e um dos pontos que eu sempre bato até hoje com os clientes é o seguinte, olha, você quer investir agora em novembro, esteja preparado que o custo vai aumentar muito, mesmo você não sendo da área de Black Friday, mesmo que você esteja fazendo uma ação, sei lá, divulgando um ecoturismo que não tem nada a ver com um lugar, né? Então a gente fala muito isso para os nossos clientes, esteja preparado que nesse período de Black Friday o preço, o custo da compra de mídia, ele dispara principalmente naquela semaninha da Black Friday. E aí, o que a gente tem trabalhado muito é isso, como se antecipar a Black Friday e reduzir justamente o custo do clique, né? Vamos, eu estou falando aqui que você é muito simplista, eu vou falar do last click aqui, que no final é o que o dono do e-commerce vai olhar, né? Tá. Como reduzir o last click, né? Eu acho que esse é o maior desafio que é uma das coisas que você trabalhou muito no portal do Black Friday, não foi isso? Porque você trazia a galera lá para dentro, eu lembro que tinha muita oferta, eu cheguei a me cadastrar e você te sorteava também algumas coisas, não é? Para gerar base. Para gerar base e como você trabalhava isso? Porque você também gerou uma base gigante hoje de pessoas interessadas e aí o Gen faz um pouco disso também, né? Como é que hoje você trabalha isso? É, eu tinha dois principais estratégias, você falando de conteúdo, né? Uma era gerar tráfego orgânico, que era muito importante para a gente. De novo, eu não tinha 2 bilhões de dólares para queimar. Então, eu enxerguei conteúdo mais assessoria de imprensa, um mix de geração de tráfego orgânico e principalmente de reputação, de link de US, de SEO para o meu site principal. Então, quando você faz uma assessoria de imprensa e o grande portal fala de você, ele está te jogando algum conteúdo importante para o teu site. Então, tudo isso junto permitiu a gente se destacar muito, sair na frente e olha que loucura. Chegava em momentos no Black Friday que a gente não... Em anos no Black Friday que a gente não precisava ter mais investimento em mídia. Era tanta gente organicamente entrando no meu portal, entrando no nosso site, que você não precisava mais gastar em mídia. Então, eu acho que esse deve ser a busca desse empreendedor, do e-commerce, chegar ao ponto das pessoas não terem mais que gastar, CPC, etc. E você ser referência nisso. E é... Deixa eu... Se você me permite, Daniel, a gente fez um... A gente falou de infraestrutura, a gente falou de preço. Eu não sei se todo mundo sabe que é... As razões que levam as pessoas a falar de fraude. Você vai entender esse ponto. A gente ouvia muito, agora, mas estupidamente menos, mas principalmente nos primeiros anos, do Black Fraude. Tinha até um amigo meu, Augusto, que você conhece, do mercado, que ele falava quando eu falava Black Fraude eu já não conseguia mais falar Black Friday. Minha língua travava. Mas falando de Black Fraude, a gente fala, poxa, tem esse movimento aí das pessoas, né? Brasileiro é filha da mãe, empreendedor é filha da mãe, né? Dono de empresa é um babaca, ele está aqui para capitalista e tal. E a gente falou, cara, que história é essa? Deixa eu entender direito o que está acontecendo. A gente fez várias parcerias com empresas muito sérias no mercado para entender o que era de fato essa reclamação. Então, o que a gente, muito das reclamações era conceituado, a gente até tem um slide que eu quero dividir com vocês, que falava que 47% das pessoas reclamavam de propaganda enganosa. E aí, quando a gente foi entender de fato o que era essa propaganda enganosa, muito vinha por coisas muito simples. Por exemplo, ele anunciava lá no site ABC que tinha uma TV com 50% de desconto, com 10% de desconto, e quando chegava no site, o site estava fora. Pô, propaganda enganosa, ladrão, etc. Então, mais do que deixar de vender, não ter uma estrutura legal de site ou de hospedagem, te gera ruídos que passam da deixar de venda. Outra coisa importante, eu até estava conversando com o Tardelli sobre esse assunto lá na CRP, de muitas pessoas, de novo, menos hoje do que antes, mas elas achavam que o site inteiro estava em promoção. Não sei se você já deve ter ouvido isso dos seus clientes. Não dá. Você não acredita, você não acha que você vai chegar no Black Friday agora em 2018 e vai comprar um iPhone X ou iPhone X, o que você quiser, por 50% de desconto. Não existe. Por 2,99. Não tem. Então ele também reclamava disso. Ah, mas esse iPhone custava R$100 ontem e está R$100 hoje de novo. R$3.000 ontem e R$3.000 hoje de novo. Isso é fraude. Então eu acho que os dois lados vão amadurecer. Do lado do consumidor, ele entendeu que não é todo o site que tem desconto. Ele entendeu que ele tem o poder na mão. Isso que eu falava muito nas minhas entrevistas é o consumidor tem o poder na mão. Cara, faz tua lista de produtos que vai comprar, faz tua listinha, marca o preço, se no dia do Black Friday, se for naquele produto e ele tiver com desconto, aproveita. Agora, se tiver mais caro, cara, muda de site. Vai para o outro, acabou. Você não precisa, você não tem mais desculpa de ser enganado. A gente tem ferramentas, tem pesquisa, tem comparador de preço que fala quanto custou o preço daquele produto de verdade e por tudo isso, esse amadurecimento tanto do consumidor como amadurecimento da loja que se preparou melhor, se planejou melhor, identificou os produtos que estão com desconto no Black Friday, negociou melhor, lembra do planejamento lá da indústria? Então, esses dois eles amadureceram. E não é à toa que o número de reclamações caiu absurdamente. O número de reclamações versus o número de pedidos, essa relação, ela despecou. É muito comum a gente ver em algumas mídias, poxa, o Black Friday teve 20% mais reclamações do que o ano passado. Só que ele está olhando o número absoluto. Só que o Black Friday é 5%, 5% a mais, 10% a mais. Só que quando você cruza o número de reclamações versus o pedido, a taxa está despecando justamente por causa desse amadurecimento dos dois anos. Isso é muito legal e eu sempre recomendo até um livro como mentir usando estatística, porque justamente isso que você está falando. Quando você pega os números isolados, você fala, mas o Black Friday também tem reclamação, mas pega o número de pedidos, então você faz uma comparação com o outro, você vê que a reclamação diminuiu muito justamente pelo amadurecimento do todo. isso é um ponto muito importante. E eu vou aproveitar que a gente acabou de falar aqui de Black Fraud, durante muito tempo realmente aconteceu muito disso, hoje as pessoas entendem. Você acha que faz sentido dentro de um site ter uma área de Black Friday? É claro, você vai ter os pontos principais dentro da loja falando da Black Friday, as principais áreas do site explicando do Black Friday, mas ter uma área específica, só para falar de Black Friday. E um segundo ponto que eu vejo acontecer muito lá fora forte e pouco aqui no Brasil, eu acho que o termo correto deve ser Doorbuster, não sei se é o nome correto, que eu te dou um produto de graça se você comprar este produto aqui. Então, é mais ou menos o que você está falando, eu tenho aqui um produto no estoque, está parado, que não vinga, e aí eu atrelo um produto que o custo, o meu, a minha margem é muito maior, então vale a pena queimar aquele produto para ter ou aquele outro margem, você acha que esses dois pontos fazem sentido? Lá fora você vê muito isso, e os caras são muito agressivos de dar até aqueles fones do iPhone de graça se você comprar, sei lá, o iPhone 10 mais o pacote do celular, sei lá. Bom, falando de o teu primeiro ponto, eu acho importantíssimo ter uma área exclusiva do Black Friday. para algumas razões, um, conteúdo barra SEO, então quando você tem um conteúdo focado nisso, com palavras-chave focadas nisso, a tua chance de posicionamento orgânico tende a crescer, do que você ter tudo. Segundo ponto, você quebra aquela coisa do fraude de falta de informação, do cara achar que o site inteiro está com desconto. Você fala assim, cara, não, está aqui, esses são os produtos que eu tenho disponíveis no Black Friday, compre por isso. Outra coisa que talvez muita gente não sabe, devido ao volume absurdo de procuras, de acessos no Black Friday, algumas plataformas não permitem você usar o search, de pesquisa, digitar TV e procurar, que aquilo consome um recurso muito grande do... Então, é muito comum você ver as empresas tirando esse procurar do site. Então, se você tiver um especial ali com os principais produtos, você já também resolve muito essa dor. E quarto, acho que também muito importante nessa história toda, é que, não sei se as pessoas... É bom a gente se olhar, o consumidor ele vai para comprar a TV que ele quer, ele vai para comprar o produto que ele quer, mas também ele está super aberto. Porra, promoção legal. Então, quando você tem essa landing page, esse espaço, e mostra para ele que ele nunca imaginou que ia comprar tal produto, mas, cara, naquelas condições, naquele preço, o teu compro. Então, essa landing page vem muito para ajudar para essa compra de impulso dentro da Black Friday. Então, é super importante. Legal, bacana. Eu vou aproveitar o gancho e vou fazer um jabá honesto. Vou falar que a gente lá no CIP Mango, aproveitando que você falou já do Tardelli, acho que você já falou de landing page. para quem não sabe, a gente fez um aporte lá na GetBots, trouxe ele para a operação da CIP Mango, ele acaba de assumir o comercial, toda a cara, é fantástico. E o cara tão na frente preocupado com isso, ele foi justamente conversar com você para que a gente pudesse preparar o mercado para o Black Friday, criando o produto de ter uma landing page, trabalhar essa base que você tem, que é uma base fantástica, porque muitos e-commerces não têm o cookie. Não tem o cookie, não tem a base, não tem nada. E como faz? Então, recomendo depois procurar lá o Tardelli, bater um papo com ele, porque ele tem um produto fantástico justamente para reduzir custo e melhorar as conversões do Black Friday junto com a Eugen. Então, a CIP Mango junto com a Eugen desenvolveu um produto que é justamente isso, landing page, mais justamente a base de e-mails, mais mídia baseado em lookalike para quem já está acostumado com o conceito. Então, acho que vale muito a pena bater esse papo. O Mocotinho está pronto, já é para rodar e ele está fazendo isso de uma forma fantástica, inclusive já aplicando para alguns clientes. Então, fica aqui o meu jabá honesto. Voltando, eu queria, talvez uma polêmica e vou te explicar, e vou começar já explicando o porquê. A gente atende alguns grupos internacionais, então, quando a gente vai trabalhar as métricas de melhoria de velocidade, carregamento e afins dos e-commerce, a gente tem o Brasil e tem o global. Quando a gente pega principalmente os sites do mercado europeu, são poucos plugins. Quando eu quero dizer que são poucos plugins, são poucos parceiros rodando dentro daquele site. Quando você vem para os sites brasileiros, inclusive na última aula que eu dei, eu testei um desses grandes players, tinham 64 parceiros trabalhando ali dentro do site. E quando chega a Black Friday, aquilo, sei lá, ao invés de levar 3 segundos para carregar aquele plugin, aquele plugin pode chegar a carregar 18, 19, 20 segundos e compromete muito a velocidade das lojas. E, naturalmente, a venda. A venda. tanto que a gente fez um teste recente em uma das lojas que a gente atende, a gente cortou todos os plugins, diminuiu o volume de acesso, só que a gente aumentou em quase 16%, 17% o número de conversão, porque a velocidade da loja despencou, a loja ficou muito rápida. Te pergunto, plugins, como é que... Porque hoje o cara mete tudo, o cara pensa assim, o que eu puder ter aqui dentro eu vou colocar para que eu tenha mais conversão. E não necessariamente isso acontece. Você tem uma experiência nisso, com todos esses acessos ou não? Como é que é? Tá. Eu sou o Cetopai e eu vou colocar mais fogo nesse lugar aí. Cara, não faz sentido nenhum. Essa loucura eu concordo com você. Eu tenho até alguns... Eu tenho aplicativos, extensões no meu browser que você enxerga, né? Tudo que você vai é justamente o que você falou. Você vai num site americano, tem lá alguns principais, no brasileiro é... E vem aquela lista loucura. Tem dois problemas sérios nessa história que em algum momento a gente vai ter que... Está todo mundo meio que não olhando para isso nesse momento, né? Mas em algum momento a gente vai ter que encarar esse negócio de frente. Um é prejudicar toda essa... Essa... A experiência do usuário. Segundo... Não vou falar segundo, mas outro ponto importante. Você prejudica a tua própria bidagem de preço? Então, quando você coloca dois fornecedores, dois parceiros para concorrer com esse mesmo usuário fora do teu site, você está falando para o cara assim, vocês vão brigar para o preço e isso naturalmente aumenta teu custo de CPC, teu custo de aquisição, caramba, quatro. E tem um ponto que, de novo, ninguém fala sobre esse assunto, é o risco de segurança. não é raro, pelo contrário, eu ouço muito disso, que você não consegue controlar, você não consegue proteger o consumidor final quando você tem 60 pessoas acessando, tendo acesso à mesma informação. Então, a gente aí identifica muitos problemas de atribuição, de roubo, de cook dropping, depois a gente pode um dia só falar sobre esse assunto, roubo de informações do consumidor. Então, eu acho que é importante em algum momento o e-commerce ter a, ter essa coragem que você teve de, porque não é fácil. Você chegar para o cara, para o dono, você que é um analista, um gerente, o responsável pela operação do e-commerce, você fala assim, cara, a gente vai tirar, vai acabar com essa fonte de tráfego aqui, vai cair as vendas, inicialmente, só que a gente vai ter muito mais qualidade. A gente vai reduzir o custo de aquisição. E aí, quando você vê na última linha, muitas vezes, vale muito a pena tomar essa decisão. Mas é difícil tomar essa decisão. É arriscado. É arriscado não, mas é, você tem que ter coragem. Então, o que a gente vê é assim, as pessoas precisam enfrentar isso, ter essa coragem de testar. Eu lembro de um grande player, eu vou até um dia pedir a autorização deles para a gente contar esse case, mas ele fez essa estratégia que você comentou, tirou tudo de retarget, deixou os principais e não caiu um real para vender esse cara. Um real. E aí, ele identificou que era muito problema mesmo de atribuição incorreta, de pagar um cara que mostrou um pop-up e aquele pop-up que o cara já ia, enfim, já ia atribuir, você estava pagando uma comissão para uma empresa que não precisava ser pago, então é dinheiro saindo pelo ralo. Então, você tem problemas de velocidade, fazendo um super resumo, você tem problemas de velocidade, você tem problemas de velocidade barra vendas, você tem problemas de pagar mais do que você deveria estar pagando para fornecedores e, principalmente, você tem problema sério de segurança. E não esquece, daqui a alguns meses, a gente está com essa nova lei de dados, as empresas hoje não são responsáveis, mas elas vão ser responsáveis por caso aconteça algum furo, algum dado sendo distribuído, ela vai ser coparticipante nessa história. Aí ficou sério. A gente tem alguns clientes que estão até já de olho pedindo ajuda para a gente de como salvar para depois se o cliente fizer a requisição, ter que mandar os dados. Então, a gente tem passado já por alguns projetos que tem muito essa questão dos dados, a gente tem falado muito sobre isso. Pedrão, a gente está encerrando o nosso tempo, a gente já é muito bom. Já deu uma hora? Já deu uma hora, cara, a gente já cravou aqui quatro horas, já deu quatro da tarde aqui em São Paulo. Tá bom. Mas eu queria, assim, antes da gente encerrar, eu queria que você desse, talvez, as últimas dicas aí para o pessoal prestar atenção nesse Black Friday e falar assim, olha, puta, isso não pode esquecer de falar, isso eu não posso esquecer de falar e isso vocês precisam fazer. Tá bom. De novo, obrigado, mas vamos partir do princípio que o Black Friday já é uma realidade. A ANO já é a maior data comercial do Brasil. Legal. Passou Natal, passou, então já é a data. Então como a gente faz para aproveitar disso? Então eu acho que a palavra-chave mesmo é realmente planejamento, é você entender que o Black Friday começa desde lá da negociação comercial, passa pela operação, passa por envolvimento do time, eu acho que a gente acabou não falando disso, mas a gente vê as empresas que têm grandes resultados no Black Friday são aquelas empresas que juntou todo mundo em prol, todos os funcionários em prol de uma coisa maior, então envolveu todo mundo que não é só o marketing, não é só a vendas, eu lembro de situações que call center não foi avisado que ia ter o Black Friday. Uau, é a pessoa que liga lá e... Logística não era avisada. Nossa. Você está tendo o Black Friday? Hã? Oi? Ou logística? Cara, da noite para o dia o cara começou a receber 10 vezes mais peças. E naturalmente você sabe disso, logística não cresce da noite para o dia, realmente precisa de planejamento. Então eu acho que a história é planeje, pense em todas essas fases do Black Friday, desde a negociação, da venda, da experiência, principalmente da segunda venda, pare de falar só de aquisição, fale de lifetime value, e fale de recompra desse usuário para poder se beneficiar. Porque o Black Friday ele é uma grande sacada, as pessoas vão vir para o teu site. É muito comum, mesmo as pessoas não investindo tanto em mídia, as pessoas passam no site que elas gostam, tipo, deixa eu dar uma olhadinha do que a empresa que eu gosto está vendendo. Então aproveitar esse momento que eu já vi casos que o Black Friday para essas empresas ela reduziu o investimento em mídia e vendeu mais porque as pessoas já conheciam a marca, já tinham um relacionamento, então elas iam no site para, deixa eu dar uma olhadinha, e acabavam comprando. Então é super importante esse planejamento para atender bem o cliente, atender bem o cliente e fazer ele comprar novamente sempre. Tá, então talvez a palavra-chave, e aí eu estou falando dessa palavra-chave porque no final é o que você e os outros dois palestrantes disseram é planejamento. basicamente é isso, não tipo, faltou uma semana eu vou fazer o Black Friday e vou ser feliz. Basicamente é o me preparar assim como a loja como todos para receber essa data. É, eu já defendendo nossos anunciantes, a gente atende lá, defendendo o e-commerce, cara, eu vejo um esforço sincero, verdadeiro, de cada vez melhorar mais. muitas vezes falta informação, muitas vezes, então por isso que eu faço questão de participar desse tipo de projeto porque as pessoas elas querem, eu quero me preparar, eu quero, mas não sei como. Então, ter acesso a essas informações, ter acesso a essas discussões, ter acesso, a gente dividiu as dores que a gente já viveu, né, evita que elas passem pelas mesmas coisas. Então, acho que o planejamento realmente é muito importante, as empresas realmente estão buscando melhorar, buscando prestar um serviço de qualidade. Eu repudio esse movimento de, ah, os empresários, o e-commerce, cara, eu, claro que tem um outro babaca que faz a fraude, de fato, aumenta preço, engana o usuário, etc. Tem, mas a maioria absurda dessas pessoas são empresas, caras sérios, caras de família, caras com, que tem, que tem dezenas e dezenas de famílias para sustentar, de funcionários para sustentar e estão fazendo de tudo para prestar um baita serviço para o consumidor e, vendendo e depois prestando esse super serviço para o consumidor. Não, total, eu sou super a favor disso, eu costumo falar que o, acho que a gente tem uma visão de um monstro, né, um empresário sempre como monstro, só que é uma pessoa também e, como você falou, família do bem e que no final está empregando, está gerando um negócio, gerando oportunidade para todo mundo, então a gente tem que também ter essa preocupação, né, nem dá para exigir que todo mundo vire empresário, nem dá para exigir que todo mundo seja empregado, acho que eu, eu costumo brincar que a felicidade é o meu termo ali, né, dosando ali para todo mundo ter essa oportunidade. Cara, Pedro, muito legal, eu tinha mais uma série de perguntas aqui, eu preparei uma lista, eu estudei para a gente falar de Black Friday, acho que dá para a gente voltar, falar de novo de Black Friday, de preparação, eu ainda queria falar de recompensa, eu ainda tinha aqui para a gente falar de chatbot, fazer do pós Black Friday, da organização ainda, tinha muita coisa, criar talvez iscas, e-mail, e-mail, eu acho que a gente pode rapidinho, então é só falar. 82% das pessoas falam que querem receber ofertas no Black Friday por e-mail, e as pessoas não estão usando esse canal ainda, ou erradamente. Ou erradamente, e as pessoas falam assim, não, o e-mail morreu, só que o que mais se vende, como você comentou, as pessoas querem receber ofertas, eu sou um, por exemplo, que eu me cadastro lá nos sites que eu gosto, porque eu sei que vai receber oferta lá, eu quero comprar um notebook, me cadastro em 4, 5 sites lá para receber ofertas, e na oferta certa eu vou lá e compro. Por que? Justamente isso, ao invés de eu montar, buscar, ficar pesquisando, eu recebo os e-mails. Então, isso é muito interessante, tem uma empresa de milhagens aí, de pontos, cara, que é fantástico, eu não procuro a passagem, geralmente quando chega a passagem que eu falo, nossa, gostei do lugar, se encaixa com o meu perfil e está no meu budget, pô, por que não? Então, eu acho que o último ponto, só que a gente podia finalizar aí é e-mail, porque eu sinto que as pessoas estão querendo deixar de lado, dizer que o e-mail morreu, todo evento a gente ouve falando disso, só que as taxas de conversão do e-mail são fantásticas. Olha, eu atendo, você sabe disso, eu atendo grandes empresas, médias empresas, e não é raro a gente ser primeiro, segundo, o top 3 de canais de vendas, gerador de vendas para essas empresas, usando e-mail marketing. Caraca. A única coisa que pode falar sobre e-mail, até por causa do tempo, é o seguinte, se essa empresa não tem o e-mail, seja com a Eugênio Digital, com a CRP, ou com a base própria delas, um dos top 3 canais de vendas, de faturamento, de conversão versus vendas, tem uma coisa muito séria, errada aí nessa história. Está se perdendo muito dinheiro ou se está investindo muito dinheiro de maneira errada. Então, e-mail para mim, de longe morreu, pelo contrário, a gente vê cada vez mais crescendo, as pessoas tentaram usar outros canais de vendas, Facebook, etc, etc, mas, cara, você não quer ser interrompido nesses espaços para comprar. Então, o e-mail cada vez mais está sendo um canal de vendas muito forte porque você consegue entender o comportamento do consumidor, quando você manda a mensagem correta, a nossa tecnologia, por exemplo, ela permite você mandar a mensagem correta para a pessoa correta no momento correto, as conversões são altíssimas, as taxas de open click que são absurdas e vende demais. Então, se você, se a empresa que está assistindo a gente agora não tiver, de novo, usando a tua base própria ou trabalhando com a e-mail mate corretamente e não ser esses top 3 de geração de vendas, olha direito para isso porque tem um furo. Eu queria até se você puder dividir alguma experiência tua, mas tem algum furo muito grande nesse planejamento aí. Não, total, e o que você está falando para a discussão do sentido. E, aliás, eu queria gerar ainda uma última, eu já falei três vezes que era a última, né? Uma última dúvida... Acho que a gente fala bastante, né? Acho que vai chover, hein? Acho que vai chover, vai chover muito. Uma última dúvida aqui, porque justamente o que você falou, não adianta também disparar o e-mail na 11h59 da quinta para a sexta, que é o Black Friday. Realmente, é você começar a trabalhar e explicar para o seu público o que vai acontecer, talvez quais são as ofertas. É um pouco do que você falou lá atrás de educar e mostrar para o seu público o que vai acontecer no Black Friday e o e-mail acaba ajudando muito nisso, né? Eu acho que isso faz muito sentido. A gente, sempre que pode, a gente tenta mostrar para o cliente como criar uma régua de relacionamento e como trabalhar justamente essas questões de Black Friday ou Black Friday não, de geração de negócios via e-mail. Porque... E aí entra outro desafio que às vezes é ter um CRM. que às vezes para o cliente também é uma coisa... Pô, mas eu preciso ter um CRM? Não, mas coloca tudo no mesmo pacote e dispara. Precisa ter. Não precisa ter. Não precisa. Para quê? Então, a gente começa também a mostrar para o cliente e aí entra custo, enfim, entram outros fatores. Mas se você tem uma boa ferramenta que já consiga pelo menos separar em clusters a base do consumidor dentro da própria ferramenta já ajuda bastante na hora que você monta uma estratégia. Pelo menos a gente lá dentro tem percebido isso. Mas no final é... Como você falou, ter uma tecnologia que dispare o e-mail na hora certa para o momento certo isso contribui muito. A gente trouxe até outros parceiros, inclusive o Eugênio pensando nisso que o quê? A pessoa está vendo a oferta que saiu e ela vai receber um e-mail específico não aquele... Ah, se você abandonou o carrinho toma aqui 10% que também virou uma prática talvez muito errada do mercado. Concordo plenamente. Que os consumidores já estão tão expertos nisso que eles já... Tipo, eles colocam o carrinho, abandonam aí chega a 10% e ele compra. Eu tenho alunos que dizem isso. Ah, não. Tudo que eu vou comprar eu coloco no carrinho, abandono, espero um dia. Eu faço o boleto. Não, eu ponho no carrinho e abandono. E aí eu vou receber um e-mail com 10%. Eu faço isso... Os alunos falam eu faço isso em 90% dos casos. Aí você fala cara, a gente criou um monstro, né? Porque o que era para ser uma oportunidade de recuperação virou uma forma... Um padrão. Então esse é um ponto crucial também. Pedrão, eu queria agradecer. Muito obrigado. A gente estourou um pouco o nosso tempo aqui. Foi um prazer contar com você. Eu queria que você deixasse aí se você puder, é claro, os seus contatos. Eu sei que você tinha preparado uma apresentação para a gente aqui, mas depois acho que pode mandar para o pessoal, para quem tiver interesse. Claro, claro. Falando da Eugênio. Falar também que eu estou super feliz com essa parceria entre a CRP Mango e a Eugênio. Para a gente é muito legal. A gente já se namora há muito tempo as empresas. E eu acho que isso é muito bom. se você puder compartilhar com a gente aí os seus contatos. Claro. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Daniel. Eu, de novo, sou super a favor de disseminar conteúdo, trocar experiências. Eu gosto muito de falar dos meus problemas, né? Falei assim, cara, eu talvez não sei muito o lado um, mas deixa eu te falar dos problemas que eu passei para você evitar. Então, eu fico muito à disposição. Como o Daniel falou, a gente é uma empresa de inteligência que um dos principais canais que a gente usa de geração de vendas para o e-commerce é o e-mail marketing. Então, se vocês precisarem de qualquer ajuda, fique à vontade. O nosso site é o http, 2. barra, barra, eugen.digital. Não é ponto, eugen.digital. E lá vocês têm todos os nossos contatos para, de alguma maneira, ajudar. E também, Daniel, eu estou muito empolgado com essa parceria, porque eu acho que vocês, mais do que a Eugen, vocês entenderam um ponto, uma dor muito forte hoje do varejo. O que é isso? Eu preciso usar e-mail marketing, eu preciso segmentar os produtos do Black Friday, e aí quando o Tardelli e vocês tiveram essa ideia de juntar tudo isso, cara, você resolve um problema incrível desse usuário. Então, quando você coloca tudo isso, e eu me sinto muito a vontade, coloca tudo isso junto, você ajuda o consumidor, você vende mais com custo absurdamente menor do que se ele tivesse feito em casa isso. Então, eu me sinto muito feliz em ser uma pontinha dessas empresas que estão ajudando a fazer isso acontecer. Legal, Pedrão, obrigado. Obrigado. Agradeço o público que está lá do outro lado da câmera. E dizer que a gente ainda tem mais um webinar semana que vem, quarta-feira também, o mesmo horário. Dessa vez, serei eu falando um pouco mais sobre mídia, sobre CRO, como melhorar as conversões dentro da página. E quem sabe, a gente vai ter uma mulher aí de benefício para mais um webinar. A gente está negociando com essa pessoa, é uma gerente de e-commerce, de um grande e-commerce, e a gente precisava de uma voz feminina aqui para compartilhar um pouco. Eu acho que é justo, é importante, e até para dar o poder da mulher também de fala. Então, a gente está só negociando horário, prazos aí, mas provavelmente vai ter uma pessoa muito legal falando também de Black Friday, e essa pessoa, eu diria só uma coisa, que essa pessoa está quase fechando um bairro para fazer o Black Friday nesse bairro. Talvez seja o único spoiler que eu possa soltar aí. Tá bom. Gente, obrigado, agradeço a todo mundo pela audiência, e a gente se vê no próximo webinar aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.